Olá, rapaziada. Aqui é o João Caetano. Estou com o Esquilo. Estou com o Jemão. E hoje a gente está aqui em Punta. Se liga na casa que a gente pegou aqui em Punta para passar o fim de semana. Deu um pouco ruim na nossa rola de barco? Deu. Mas o que importa é que a gente está vivo. Exato. Eu não sei se vocês sabem, mas a Eloy e o Táspio terminaram. Só que eles se gostam. Não adianta negar. Os dois se amam. A gente, como bons amigos, não quer ver o Táspio se perder. Não pode ser solteiro, porque o Táspio não pode ser solteiro. Senão ele fica indo para rolê. Todo final de semana é rolêzinho. Desesfoca das áreas do trabalho. Hoje a gente vai tentar ajudar os dois a ficarem juntinhos. Como que você é amorzinho, cara? O que a gente vai fazer? A gente vai prender os dois dentro do banheiro. É... Igual a gente fez com você uma vez? É, então. Mas, mano, aí tinha que rolar um desafio para os dois se beijarem. Sim, então. É porque eles querem ficar juntos, só não sabem. É, exatamente. Quer dizer, sabem, mas não falam. Então a gente vai dar um empurrão para eles hoje. Olha... Aqueles todos os barcos são seus? Mano, o meu... O meu está guardado. Mas daqui a pouco eles vão pegar. Não, não, não. Mas rapaziada, se você curtiu a ideia do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal do Táspio que está chegando a 500 mil. E se inscreve no canal do Jaymon também. JaymonYoutuber. 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 E segue o Skilo lá no Tik Tok. Skilo Marcos. Fechou? E também se inscreve no canal João Caetano. Fechou? Vamos ver o que essas meninas acham da ideia. Elas estão ali. Oi, Stefan. Oi. Vem, fala para mim. Você acha que a Elu e o Táspio gostam do outro? É óbvio, né? Ou qualquer dia você faz esse vídeo trancando eu e o Stefan no banheiro. Pode ser tonto. Você já contou a ideia, né? Pois é. Eu não vou entrar. Você acha que se a gente trancar eles no banheiro ajuda? Será? Sempre ajudou, né? Eles vão passar um tempo juntos. Discutir a relação. Para se resolverem. Porque nem dormindo juntam. É, no caso... Relação não tem mais, né? Mas... Olha... A Elu está aqui. Só dando um olhar. Não. Exato. E vocês já repararam que ele fica toda hora olhando para a relação? Não. O Táspio ama a Elu, velho. Tá, mas qual é o seu plano, João Caetano? Como que a gente vai levar os dois para o banheiro? Então... Aí é que tá. Aí que temos um problema. De repente eu penso o seguinte. A Stephanie pediu ajuda da Elu para fazer maquiagem no banheiro. E aí você fala assim. Já volto. Vou lá pegar alguma coisa que eu esqueci. Nesse meio tempo a gente pega o Táspio e fala... A Stephanie está lá no banheiro e precisa da sua ajuda. A Elu. A Stephanie... Não. A Elu. Fala para levar o papel higiênico para mim que eu estava cagando. Isso. Aí ele vai entrar lá. Você não caga não? A gente empurra ele, trancos dois. E acaba. Coisa. Coisa o quê? Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. A gente aproveita e já deixa um celular lá dentro gravando para pegar a reação. Tá. Fechou? Fechou? Bora, bora, bora. Já vou lá agora. Chama ela para ir no banheiro. Primeiro bota o iPhone lá para gravar lá no banheiro. Qual? Pode ser. Pode ser o seu. Pode ser o meu. Boa. Depois que vocês deixam a câmera posicionada lá... Qual o bonito? Esse aqui mesmo. Pode ser esse aqui mesmo. Isso. Boa. E aí deixa a câmera gravando e a gente acha... Coisa boa. Coisa excelente. Coisa boa. Muito boa. Coisa boa. A ideia é do João Caetano. A ideia é boa. Coisa boa. Viado, mano. Será que vai dar certo isso? Vai dar coisa boa. Vai ser. Mano, eu estou... Poxa. Paulinho. Cheguei rapidão. Quero conversar contigo, meu amigo. Tá. Vai também se pode jogar na cara. Mano, é o seguinte, Paulinho, ó. Presta atenção que a gente tem um plano épico. Qual que é o casal aqui na casa que fica se olhando o tempo todo, fica trocando olhares, mas não faz nada. Não é eu e Stephanie, não, tá? É verdade, mano. Quem que é? Falou. Eu também não posso muito me entregar, né? Falou. Mas ela tá. Exatamente. Qual que é o plano? Eu, João Caetano e o Esquilo, tivemos o plano de colocar os dois dentro do banheiro e manda falar assim, se resolvam. E aí tipo assim, mano, a gente vai fazer perguntinha. Coisa boa dentro do banheiro. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um desafio. Um desafio. Pega no seu braço, dá um beijinho no nosso. Dá um tapa na bunda. Mano. Isso, velho. Ah, Paulinho, como que você nunca... Pega no... Você nunca fez isso, Paulinha? Bora. Pega no airbag. É o seguinte, eu preciso da sua ajuda agora que você vai falar pra Stephanie. Vem aqui e a gente vai mandar ela entrar em ação. E cadê Stephanie? Não, não. Fala assim. Tem que dar pra ir pra falar assim. Stephanie, pode ir, vai lá. Coisa boa. Stephanie. É... A gente vai fazer o... Pode ir lá. Pode ir lá. É... Sério? É lá. Sozinha? É, sozinha. Como é que vocês vão fazer pro Taspe ir pro banheiro? Confia. Confia. Será que eu tô com vontade de cagar aí pra ele levar pra gente? Ah, boa. Desforça, desforça, desforça. Segunda. É, mano. Aqueles barcos ali, ó. Com escorrega-bunda, né, velho? Manhã tem jogo da Champions, né? Final, né? Final. É Manchester United e Milan, né? Tá entrando, tá entrando. Agora é meu plano. Agora eu vou chamar o Taspe. Mano, você... Você tem que sumir. Entra lá. Tem que sumir, né? Isso, velho. Vai, 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 vai. Vou só pegar o outro biquíni. Tchê! Fica aí! Onde tá passando? Pegando pra você? A gente vai chamar o Taspe e vai falar pra ele que eu tô fisco no banheiro com uma tronagem de caganeira. Pode ser? Vai, 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 vai. Cadê o Taspe? Cadê o Taspe? Cadê o Taspe? Meu Deus. Taspe, ô! Viado, você não sabe o que aconteceu, viado. Baculho muito engraçado, mano. Você tá louca com o esquilo e ele tá todo cagado no banheiro, viado. Corre, 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 corre. Vocês deram uma chante pra ele? É, mentira. É, mentira. É, mentira, viado. Você vai trincar. Calma, você vai trincar, viado. Nossa, você viu o que aconteceu com ele? Viado, eu juro por tudo. Aqui, vai. Calma, abre de avagar, senão ele vai assustar. É, calma, calma. Vai, vai. Um, dois, três e já. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, abre. Ah, se ferrou. Ah, tranca isso. Ah, se ferrou. Se ferrou. Meu Deus. Se ferrou. Trancou? 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 Oi, casal. Tão com uma câmera escondida aí. Casal. Ei. Vocês tão brigando. É, vocês não mataram, tá? Sem brigar, sem brigar. Tem que ter cuidado pra eles não se matar aí dentro, mano. Sem brigar, pelo amor de Deus. Eita. Calma, calma, que vai chegar nessa parte. Ó, é desafio pra vocês sair, é cinco desafios. Se não vai ficar trancado o dia inteiro, vai perder o rolê de lanche. Cara, eu não vou fazer desafio pra eles. Você vai fazer e acabou. Então vai ficar trancado aí até amanhã. Fechou, falou, rapaziada. Tchau. Boa noite. Vai querer pensar duas vezes ou não? Que? Vai querer pensar duas vezes ou não? Não. É coisa leve, é coisa boa. Coisa boa. É. Ei, o João tá... Oi, João. Falou. Ei, João, quer que a gente vai? Partiu, falou, João. O João tá chamando. Vambora, rapaziada. Tchau, gente. Tchau. 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 fase 1. Tchau, Tchau Número 1. Taspio e Heloísa se abraçam. Vai, 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 vai. Se parar de gravar, nossa, eu vou te tacar na piscina. Eu tô vendo na câmera aí. É um abraço bem forte. Um abraço bem gostoso. Será que ele tá fazendo, velho? Tem que abraçar bem assim, ó. Que isso? Ai, não percebi que eu te mostrar. Tá, tá bom. Já percebi. Ah, ele gosta sempre de tirar uma casquinha, né, mano? Cumpriu o desafio? Pronto. Aê. A gente vai conferir nessas câmeras, tá? Falta só mais quatro, rapaziada. E se for mentira, vocês estão ferrados. Desafio número dois. Táspio beija o dedão da Eloísa. Do peco? Do peco. Nossa, esquilo pra quem? Você foi estranho. É, mas eu gosto de beijar o dedão. Achei que era bom. Credo. Que horror. Meu pai. Foi mal, gente. Achei que era normal isso. Não é legal? É normal? Achei que era normal. Cara, eu já beijei isso o dedão. Eu posso falar o próximo? Vai, vai, vai. Já cumpriu o desafio? Não. Tá. Desafio número três. Com certeza o melhor. Coisa boa. Eloísa cheira o sovaco do Táspio. Não, cara. Tá louco? Não. Você vai beijar o dedão? Não, não precisa fazer isso, não. Desafio é o outro? É, mas eu... Você beijou o dedão? É, verdade. Já sei. Ó, desafio... Pode falar um? O número quinto é meu. Número três? Ó, desafio número quatro. Então pode cheirar pra ver se ele tá cheirozinho. Tá lá me afundada. Gente... Não, mas... Tá aqui, certo? Eu vou abrir aqui debaixo? Não dá. Tá, cheirou já? Já cheirou outras coisas? Cheirou? O que que é cheirar o sovaco? Cheirou? Tá acontecendo, João. Tá acontecendo. Tá rolando? Tá. Tá. Deixa o João falar o símbolo. Desafio número quatro. Eu quero que a Eloísa e o Táspio... Eloísa dá uma lambida na orelha do Táspio, e o Táspio da Eloísa. Quem que eu não dou a orelha, menina? A gente deve estar muito pesado. Não, calma. Senão a gente vai piorar no cinco. Mano, chama o João Caetano pra falar o cinco. Pronto. É um no outro. Não vale mentir. Se mentir vocês vão parir. Oi. Ajuda nesse... Vem cá. Beijo de línguas. Beijo de língua. Beijo de língua. Beijo de língua. Beijo de língua. Dois minutos de beijo de língua. Dois minutos? É, tá acabando fora. Não, 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 não. Ô, galera. Seguinte. Vocês querem sair daí ou não? Quem a gente fala que a gente tem que andar de barco. Ah, é? A gente tá perdendo tempo de barco, churrasquinho. O único jeito de vocês saírem daí é beijo de língua. Eita, pega! Caramba, Caetano. Ó, até tirei a chave aqui, ó. A hora que vocês... A hora que vocês beijarem de língua, vocês saem. É o amor! Dois minutos de beijo de língua. Dois minutos. Não, três segundos. Agora! Dois minutos. Ah, pelo amor de Deus. Que isso, cara, voltou... Não é porque vocês não tivessem se beijado antes. Volta logo, vocês dois. Para de confusão. Por que assim que o homem tem que chegar na mulher? Como o homem tem que chegar na mulher, se você falar? Para de falar e beija. Tá, se eu pede, Heloísa, de namoro. Ah, não, acho que é pesado. Vou deixar com a próxima. Eu não quero, cara. Vai logo, Heloísa. Vai logo, Heloísa. Tem que beijar ele, né? Que ele tem que ficar repetindo, gente. Eita! Já tá bom. Não, mais... Não, beijou de língua. Pô, cara, é que o peito fez dois. Foi ele, né? Isso aí foi você que inventou isso aí com o João Caetano e a gente tá fazendo isso com vocês agora. O feitiço se voltou contra o feiticeiro. Pô, acho que é bom a gente abrir isso aí correndo. Mas ele dois feijados. Desafio número seis. É o peito de namoro. Tá, se eu pede, Heloísa, em namoro. Nada. Eu fiz alguma coisa, gente. Fez. Fez. Você já tá muito forte, tá? Oh, agora é forte. Mas na hora de me entrar no banheiro, né? Não é. Vai beijar ou não? Anda logo, pô. Cara, vocês estão abrindo a porta. Vai, beija. Vai logo. Vocês têm dez segundos pra beijar. O João já tá dentro do carro, pô. Vou contar até dez. Eu quero que esse beijo... Beijo na boca é calma do passado. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, beijo. Beijo. Ixi, tá beijando, hein? Eita. Se tiver mentira, no menos... Não. Não, é durante dois minutos. Desafio número seis. Tácio pede o Luísa em namoro. Você é doelhado. Não. Tem que beijar durante um minuto. Vai, me agra pra porta. Você tá dentro também. Tá dentro também. Tá dentro também. Tá dentro também. Ufa! Ufa! Ai! Quem foi? Pô, você! Eu? Eu pra ir. Você foi muito doida. Eu pra ir. Eu que me deu. Eu? Eu pra ir. Eu não sabia. O que você foi muito doida. Eu não sabia. Eu não sabia. O que o geimão falou que tinha... Que eu tava cheio de bosta. Ah, agora você tá aí, né? Ai! Tá, você foi pro seu bem, meu irmão. A gente te ama. É pra mim. É pro canal de quem isso aqui? Foi ele, João Caetano. É pro canal do... Tácio! Deixa o like, rapaziada. Like, like, like. Foi você! Que eu! Você é muito bom. Não fui eu. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Eu vou contar. Foi ele mesmo. Eu vou contar. Eu vou contar aqui. Eu vou contar aqui. Ele é louco. Todo mundo aqui foi paga. Pagou cem reais pra cada um, ó. Eu não fui paga. Eu quero ser paga. Eu te paguei mesmo. Eu quero mil pra cerveja dessa boca de poeira. Ah, não gosto no prato que você comeu, não, menina. Bota na tecla. Bota na tecla. Vai dar um selinho pra fechar o vídeo. Vai, selinho. Selinho na boca. Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá? Ei, tá? Ei, tá? Chega, tchau. Se inscreve no canal do Careca. E no meu? Porque a gente teve que beijar ele mesmo. Qual é o chip de você mesmo? Não tem. Não tem mais. Porque é esse. Hashtag coloca também no dia. Não, fala o chip de você. Qual que era? Tazelô? Não lembro. Elotaz. Elotaz merece respeito. Tazelô merece respeito. Boa. Valeu, turma. Tazelô merece respeito.